Olá, meus amores! Pró-Maria de volta com vocês, olha só, em mais um momento de conhecimento, em mais um momento nosso, né? Nosso juntinho aqui, sempre lado a lado. Bom, hoje a nossa aula de número 181, né? Bom, mas já arrumaram o caderninho de vocês aí, lápis, borracha, né? O apontador, né? Quem usa grafite, coloca o grafite aí, a nossa garrafinha de água e já sabem, né? Que o caderno é para fazerem o quê? As anotações, anota aquela dúvida lá que você quer tirar aí com o seu professor, tá? Tá com dúvida em alguma coisa, tem que dar uma anota de, ah, Pró, eu não sei ainda escrever direitinho, eu tô ali com dificuldade, pede ajuda de alguém, escreve ali da sua maneira, mas o importante é, olha, anotar para depois você lembrar de fazer aquela pergunta, de tirar aquela dúvida, tá bom? Vamos começar aqui, a Pró vai colocar o material, né? Da nossa aula de número 181 e olha só, cálculo mental e as profissões, né? Nossa aula de número 181, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró, Maria, mais uma vez com vocês, né? Várias vezes aqui, a prova vem falando com vocês sobre a importância aí, né? Do cálculo mental, né? Que é aquele cálculo que a gente faz como, ó, a cálcula de cabeça, fez a continha na cabeça, né? Não precisou montar ali, armar a continha. E aí você pode fazer por decomposição, como você preferir. E, obviamente, existem aí várias profissões que dependem do quê? Desse cálculo mental. E o homem, lá atrás, nos primórdios da humanidade, né? Ó, quando ele ainda era o homem pré-histórico, ele foi percebendo, né? Que ele precisava desse cálculo para desenvolver aí atividades básicas, né? Então, parem de achar que matemática... Ah, não, matemática é só na escola. Não, matemática é no nosso dia a dia. Matemática está aí, né? Na grande parte, se não for em sua totalidade das profissões, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, porque aqui tem até o spoiler da imagem, né? Tem aí um profissional e várias coisas que a gente precisa aí, né? Do cálculo, seja na ciência, na engenharia, seja para fazer, né? Aquele registro ali da conta, nas tecnologias, como é o caso do celular, seja na transação econômica, seja no direito, aí a questão dos advogados, então, na indústria. Então, a matemática, ela vai estar em todos os lugares, tá bom? Não é só na sala de aula. Ah, não, a gente precisa da matemática só na escola. Ah, porque a gente precisa estudar, vou de passagem. Não. A matemática está no nosso dia a dia, né? Bom, padeiro, garçom, arquiteto, chefe de cozinha, médico, pediatra, costureiro e astronauta. O que essas profissões, gente, elas têm em comum? Você consegue imaginar? O que será que elas possuem aí em comum? Vamos ver? Bom, é o que? O cálculo. Por que a matemática, ela faz parte de quase todas as profissões, né? E está presente no dia a dia de todos nós, mesmo que a gente não perceba. Então, se a gente voltar aqui, olha só. Padeiro, ele precisa da receita do pão, né? Então, olha só, precisa de medidas. O garçom, ele precisa de quantos, saber as quantidades, ele precisa passar troco, fazer contas básicas. O arquiteto, ele precisa calcular o espaço das coisas. O chefe de cozinha, assim como o padeiro, também precisa, né? De proporção aí, de quantidade de receita. O médico, né? O médico pediátrico, que é o que cuida das crianças, precisa, sim, saber de quanto em quantas horas você toma um determinado remédio. Saber a quantidade de remédios. A costureira, né? Precisa saber de medidas. Precisa fazer cálculo para a compra de tecido, né? Para saber se aquela roupa dá para fazer com aquele tecido. O astronauta aí, que precisa de vários cálculos, né? Ah, vai para a lua, precisa estudar muita coisa para saber como se comportar em diferentes ambientes, né? Então, a gente sabe aí que a matemática vai estar em toda parte, em quase todas as profissões. E, como a gente já sabe, está presente aí no dia a dia. Mas, se você ainda assim acha que matemática é um bicho de sete cabeças, ha, ha, imagine, né? O que é que não achava lá os homens das cavernas, lembram disso? Porque os homens das cavernas, eles ainda não tinham conhecimento que vocês têm aí dos números. Eles nem tinham os números como a gente conhece hoje, né? E eles acabavam meio que convivendo com noções de matemática aí, sem desconfiar que ela estava em toda parte, né? Quando eles descobrem, né? Que eles inventam aí a roda. Quando eles descobrem, né? O fogo. Quando eles começam a construir as suas habitações, né? Quando eles fazem as primeiras armas. Então, tudo isso aí eram noções básicas de matemática, tá? Bom, mesmo há muito tempo na pré-história, nossos antepassados já tinham noção dos números. Pois é. Claro que eles não sabiam contar, mas percebiam que as coisas mudavam, gente, numericamente. Por exemplo, que os dias passam, que os filhos estavam aumentando, que, como tem aí na imagem, um peixe, né? Era maior que outro, né? E aí eles precisavam medir, olha, esse território aqui é meu, esse é seu. Vamos tentar aqui fazer igual. Os caminhos que eram mais curtos, então eles já tinham noção de distância, de quantidade, né? De tamanho. Mas eles ainda não tinham essa noção de que, olha, isso aqui é cálculo, isso aqui é uma conta, isso aqui é matemática, né? Mesmo eles não tendo esse conhecimento, já fazia aí parte do dia a dia desse homem. Bom, e aí, gente, eles começaram a gravar em ossos essas noções de quantidade, né? Para, ó, estar ali e saber e não se perder, né? Porque ainda, né, se tinha tantos aparatos tecnológicos, e era muito difícil guardar todas essas informações aonde, olha, na cabeça. Depois você lembrar que eram dez, né? Então eles começaram a gravar isso em ossos. Esses ossos que eram aí entalhados, riscados, são os registros, gente, mais antigos, né? Que existem de mais ou menos aí 20 mil anos atrás. Ou seja, ó, de fato, desde os primórdios aí, né? Desde o início da humanidade. E aí depois eles usaram a questão da quantidade de pedras para memorizar, para registrar alguma coisa no nó, né? Como depois aparecem aí os nós nas cordas, né? Bom, aos poucos, gente, os povos primitivos aprenderam a usar os dedos das mãos e dos pés para lembrar, então não precisavam mais entalhar ali no osso, no osso, né? E tem muita gente que faz isso até hoje. Inclusive, a Pramaria ainda, né? Quantas vezes a gente não utiliza aqui os dedinhos para contar, né? Também usavam as partes do corpo para medir as extensões, né? Vocês aí, na hora do intervalo, quem nunca mediu o golzinho aí colocando um pé, né? Ah, são tantos pés. E quem nunca mediu um espaço aí fazendo, ó, utilizando o quê? O palmo, né? Ah, tanto as braças, né? Existia essa expressão, que é mais antiga. Ah, são tantos passos. Só que é para ter uma pergunta para vocês, né? Essas medidas aí, que a gente já sabe que são medidas não convencionais, né? Elas tinham o quê? Diferença, porque eram medidas não convencionais de uma pessoa para a outra, né? E aí, essas partes do corpo que eram utilizadas, né? Elas utilizaram e descobriram também o quê? As formas geométricas mais adequadas para suas peças de cerâmica e para as pontas de lança. Lembra quando a Pró falou que as armas, né? Os utensílios, né? Que o homem da caverna, ele foi utilizando, né? Ele precisou de noções básicas aí de matemática. Então, ele começou a perceber o quê? Que o formato pontiagudo, que aí como um triângulo, era a ponta de uma lança, seria muito mais eficaz. Então, essas formas geométricas, eles começam a aprender. A questão da roda também, né? Que é descoberta logo em seguida. Bom, o hábito, gente, de usar os dedos das mãos para contar, funcionava mesmo. E a gente sabe disso até porque a gente usa aí até hoje, né? Assim, as pessoas se acostumaram a contar de 5 em 5 ou de 10 em 10, né? Bom, por que de 5 em 5? Quantos dedos, né? Comumente, tem na mão de uma pessoa 5 dedinhos. Com mais 5, 10. Então, a gente já sabe 10, né? 10 dedos na mão e mais dedos, né? 10 dedos nos pés, né? Então, ou de 5 em 5, né? Porque cada um tinha 5 dedos. Ou de 10 em 10. Era o agrupamento, gente. Bom, acontece que quando as quantidades eram muito grandes, né? Que passava aí de 20, não havia mão que chegasse. Imagine só, né? Vem cá, me empresta essa mão. Me empresta que eu quero contar. Então, cada cultura foi descobrindo um jeito de representar as mãos cheias. E, obviamente, eles voltariam aqui, né? Os egípcios, né? Os egípcios usavam símbolos diferentes, né? A cada nova mão cheia. Então, mais uma vez, os egípcios aí, né? Inovando. Bom, tinha símbolo, né? Para as unidades, para as dezenas, para as centenas e para os milhares. Depois, era só colocar os grupos lado a lado. E assim, eles obtiveram os valores. Então, a gente tem aqui na imagem, né? Olha só. Uma unidade, ó. Dez. Era essa espécie de ferradura. Para cem, era esse caracol. Para mil, né? Era esse dezinhozinho aqui, esse bonequinho. Que parecia até uma taça de cabeça para baixo. Para dez mil. Era um dedinho. Para cem mil, um sapo. E para mil, era essa pessoazinha sentada aí, né? Então, para cada um desses aqui, eles tinham símbolo. Então, ah, cinquenta, eles faziam o quê? Ó, cinco desse aqui. Ah, duzentos, dois caracoles, né? Três mil, três desse desenhozinho aqui. Bom, já depois, os chineses, né? Usavam o quê? Palitos para fazer as suas operações. No início, os palitos eram grandes. Depois foram diminuindo, diminuindo. E eram usados como símbolos para representar os números de um a nove. Cada conjunto tinha um valor dependendo da posição, né? No conjunto de palitos. Eu, particularmente, achei esse o mais difícil, né? Aqui o conjuntinho de palitos, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui seria seis, né? Sete, oito, nove. É como se esse palito deitado aqui equivalesse a cinco, né? Então, ó, aqui só ele deitado, né? Tá vendo? Ó, já seria uma outra sequência. Nesse sistema gráfico. Arcaico de numeração, a unidade era representada por um traço horizontal. E a dezena por um traço vertical. Então, né? Ele foi montando aqui esse sistema gráfico. Bom, tirando o modo de representar os números, que eram símbolos, né? Um tanto estranhos. Esse sistema é quase igual ao nosso. A única diferença é que não existia nenhum símbolo para o zero. Os chineses simplesmente deixavam o espaço em branco, né? Então, um. Aqui a gente já sabia que é um zero porque é um um. Então, 101 em Swansea. Então, 101 estaria representado assim. Né? Porque eles não tinham zero. Então, para eles, zero é zero. Zero não tem nada. Então, se não tem nada, fica aí o espaço em branco, tá? Bom, e isso não causava, gente, nenhum problema para eles, né? Porque não faziam seus cálculos. Eles não faziam seus cálculos de papel. Eles usavam tabuleiros assim, meio que parecidos com jogos de xadrez, por exemplo. E aí, os grupos de palitos eram colocados em casos que representavam unidade, dezena e centena. Basicamente, lembra que a Pró fez, né? Aquele quadro, né? Posicional de valor que a gente ia colocando ali, olha. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Era mais ou menos aquilo ali. Só que eles utilizavam aquele tabuleiro de xadrez, tipo de dama, que é todo quadrinho, cheio de quadrinho. Pois é, era assim que eles faziam cálculos, né? Não, o nome do tabuleiro era Swampan. E os quadrados vazios significavam o quê? O zero. Então, era basicamente isso aqui, olha, o Swampan, tá vendo? E aí, eles iam fazendo as contas disso aqui. Para mim, gente, era muito complexo, né? E um método muito simples e rápido, né? Usado para fazer cálculos, surgiu no Oriente Médio, o ábaco, né? Que aí, olha, tá vendo aqui? Era feito de algumas cileiras de bolinha numa prancha retangular e ele existe até hoje. Inclusive, vamos ter uma aula aí da produção do ábaco. Então, aguarda aí, né? Porque as aulas agora, né? A Pró tá sempre fazendo referência aí, uma aula que tá lá na frente. Tá bem pertinho. A gente vai produzir aí esse ábaco, que vai auxiliar vocês e muito aí, né? Nas continhas, na casa e na escola. Bom, os cálculos são feitos assim, uma bolinha em cada coluna, né? Aqui, ó, tá vendo? Uma bolinha em uma certa coluna vale 10 bolinhas da outra, imediatamente à sua direita. E os números são digitados, empurrando-se as bolinhas para cima. Então, unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. É isso? Bom, aqui eu tenho milhar, ou unidade de milhar e dezena de milhar. Aqui embaixo, inclusive, a Pró trouxe aí um número pra vocês. Mas vamos prestar atenção aqui. Eu tenho quantas unidades? Duas, três, dezenas, tá vendo? Quatro centenas. Uma, duas, três, quatro. E aqui eu vou ter cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mas aí, em cada uma dessas coisas aqui, eu não posso ter mais do que 10 bolinhas. Quando eu atinjo 10 bolinhas aqui, eu transfiro pra uma bolinha daqui. Eu transformo, é como se fosse uma digievolução, né? Ora, tenho 10 aqui na dezena, tá? 10 dezenas é o quê? Ó, uma centena. É como se fosse 10, 10 vezes. A gente já fez as continhas aqui de multiplicar. E vocês já sabem sobre isso, então. 10 dezenas aí se transformam em uma centena, tá bom? Vamos seguindo. Bom, o cálculo, né? Ele está presente na nossa vida desde o nosso nascimento. Quase tudo o nosso cotidiano gira em torno de números. E não é diferente aí com as profissões, né? Quase todo o nosso cotidiano gira em torno de números, medidas, figuras geométricas e outros conceitos inerentes a essa disciplina, né? Ah, essa área aí de conhecimento, né? A área de matemática. Então, não tem como a gente pensar em uma profissão. Ah, não, vamos tirar aqui o cálculo. Mas, mesmo que aquela profissão aí, ela não necessite diretamente daquele cálculo matemático, para a formação daquele profissional, ele precisou aprender aí várias coisas. Ah, pró, mas não. Eu quero ser professor de português, eu não vou precisar estudar matemática. Olha que precisa. Precisa, em várias situações, para saber páginas de livro, não é isso? Tudo no nosso dia a dia, como a Pró está trazendo para vocês. Então, qualquer profissão, mesmo que minimamente, bem pouquinho, vai aparecer aí o cálculo matemático. Então, não se enganem. Ah, eu não gosto. Gente, matemática é maravilhoso. É gostoso de estudar e muito mais gostoso ainda de praticar. Bom, antes mesmo de vocês aí, né, eu, vocês, entrarmos aí na escola, já temos contato com noções matemáticas no nosso dia a dia. E a gente acaba meio que aprendendo sem querer, né? Eu sou uma. Olha a quantidade, muito pouco. É porque vocês, na verdade, acabam atrelando a ideia de matemática só e somente só a números e a contas. Mas o fato de você saber o que é uma coisa pouca e o que é que é uma muita, né, isso aí já é o que? Matemática. O fato de você saber que por determinado local o caminho é mais curto, isso já é matemática. O fato de você saber que uma garrafa de água vai comportar mais água do que a outra, já é capacidade, já é matemática. Se você já sabe fazer uma receita, isso já é matemática. Então, pensar a nossa vida e o nosso dia a dia sem a matemática é quase que impossível, né? Bom, a PRO, né, trouxe algumas atividadeszinhas, a PRO vai utilizar a mesa digitalizadora, né, gente? Para alguns cálculos que a gente pode fazer o quê mentalmente, né? A PRO vai parar aqui esse compartilhamento, vai compartilhar agora pra vocês. Vamos lá, a gente vai aqui agora ver isso aqui. Olha só as informações que tem aqui. É a mesma que estava lá no material, mas é pra poder usar a mesa. Em um cinema cabem 458 pessoas. Para a sessão das 20 horas, ou seja, 8 horas da noite, entrou 415 pessoas. Quantos lugares ficaram vazios? Faça o cálculo e responda. Então, o que a gente tem aqui, né? Vamos botar aqui. O que a gente tem aqui? Eu tenho, né, deixa pra tirar isso aqui. Pronto. Bom, eu tenho 458 pessoas, né? Então, quantas unidades eu tenho dessas 458 pessoas? Quantas dezenas eu tenho? Quantas centenas eu tenho? Então, vamos começar pela centena, que é o maior número, né? Centena. Quem é o número que está aqui na centena? Vamos trocar aqui. Botar uma corzinha. Querem o quê? Azul ou vamos de azul hoje? Azul pra combinar com laranja. Ó, 400, não é isso? Então, eu vou botar 4 na centena. Ó, vamos aqui, ó. Separando isso aqui. Pronto. Aqui eu tenho uma dezena, né? Então, eu vou ter o quê aqui, ó? Ó, 5, tá vendo? Aqui, tá? Ó, já acrescenta aqui o zero, porque eu já sei. E quantas unidades eu tenho, ó? 8. Então, o que foi que a Pró fez? A Pró pegou o número 458 e foi fazendo o quê? Olha, só dividindo ele, separando. Então, quantas centenas eu tenho? Eu tenho 4 centenas. Quantas dezenas eu tenho? 5. Quantas unidades eu tenho? 8. Isso é a capacidade do meu cinema. É a primeira informação que eu tenho. Já na outra aqui, olha, eu tenho 415, ó. 400, eu tenho o quê? 4 centenas. Aí eu vou acrescentar aqui o zero, olha, porque a gente tá fazendo o quê? 4 centenas, a gente sabe o que é quanto? 400, né? Dezena. Eu tenho uma dezena, que é o quê? O mesmo que 10 unidades. Lembra que a gente estudou isso? E quantas, né? Ó, quantas unidades eu tenho? Ó, 5. A gente já sabe que é uma conta de subtração, né? Ó, quantos lugares ficaram vazios? Se eu trabalho num cinema, eu tô vendendo aqui os meus ingressos, né? Eu quero saber quantos ingressos ainda eu posso vender. Aí eu vou fazendo por partes, uma aqui de baixo pra cima, né? Pronto, 5 unidades, 8 unidades, certo? Vamos subtrair, eu tenho 8, eu quero tirar 5. Com quantas unidades eu fico, ó, com 3, não é isso? Bom, e a dezena? Eu tenho 5 dezenas, né? Olha só aqui, eu tenho 5 dezenas, né? Deixa pra eu mudar a cor aqui, pra resposta ficar de uma cor diferente. Vamos lá. Deixa só, borracinha, vem a borracinha. Borracinha, isso, pronto. A gente já sabe que aqui são quantas, ó? 3, né? Eu sei que aqui eu tenho 5, né? E aqui eu tenho 1, beleza. 5 dezenas menos 1 dezena. Eu tenho 5 dezenas, eu vou tirar 1 dezena e fico com quantas? 4 dezenas, né? Aí eu vou acrescentar aqui, deixa eu melhorar aqui esse meu 4. Eu vou acrescentar o 0 aqui, porque eu já sei que o quê? 4 dezenas é o mesmo que 40 unidades, né? Isso, pronto. Mas aí eu tenho 4 centenas e 4 centenas. Eu tenho 4, né? Minus 4, eu tenho 4. Vou tirar 4, ó. Vai ficar quantas? Ficam quantas? 0, 0. Aí eu só preciso colocar o quê? O 0 aqui e o 0 aqui. Então, ó, quantos lugares ficaram vazios, ó? Ficaram quantos lugares vazios, ó? 43, o quê, ó? Lugares. Por que que eu sei que 43 lugares ficaram vazios? Porque eu peguei esse 4 aqui da dezena, depois que eu fiz a minha subtração, né? E esse 3 aqui, 4 dezenas e o quê? 3 unidades. Eu precisei montar uma continha? Não. Precisei, né? Ficar contando nos dedinhos? Não. Eu apenas separei aqui os meus números, centena com sete, centena, dezena com dezena e unidade com unidade. A minha conta foi muito tranquila de ser feita. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, né? O nosso próximo cálculo. Bom, para o aniversário, né? Mais uma continha aqui para vocês. Para o aniversário de Daniela, foram feitos o quê? 120 coxinhas, 45 quibes e 120 pizzas. Olha só. E aí, quantos salgados foram feitos? Agora a gente tem uma conta de subtração ou de adição? Uma conta de adição, porque ele quer saber o quê? O total de salgados. Então, basta que eu faça o seguinte, que eu coloque centena com centena, dezena com dezena e unidade com unidade. Então, vamos lá? Vamos continuar com o vermelho, tá, gente? 140 coxinhas. Então, ó. Uma centena, né? Dos 140. Uma centena são quantas? Ó. Eu só acrescento aqui o quê, ó. Tá vendo? Opa, o alarme do celular da Pro. Aí eu tenho o quê nessas 140 coxinhas? 40 dezenas, ó. 40 dezenas ou 4 dezenas? 4 dezenas. E 4 dezenas dão o quê? 40 unidades. Tem alguma unidade aqui? Não. Tá zero. Então, nem preciso colocar aqui, né? Isso? Posso pular pro quibe. O quibe tem centena? Também não. Então, nem preciso colocar aqui. Já posso pular pra dezena. Quantas dezenas eu tenho, ó? 4 dezenas. Que dão o quê? 40 unidades, tá? Então, eu coloco zero aqui. E quantas unidades eu tenho, ó, do quibe? Ó, 5. Já a pizza, né, gente? A pizza tem o quê aqui, ó? A pizza eu vou ter o quê, ó? Uma centena, né? Uma centena que são o quê? 10 dezenas e, olha só, 100 unidades. Mais, né? São 120 pizzas, né? 20. 100, eu já coloquei aqui. Faltam os 20, ó. Duas dezenas e o quê aqui no caso, ó? Que são as 20 unidades. Tem alguma unidade ali? Não, né? Deixa só a prova fazer uma coisa aqui pra vocês. Pra ficar organizadinho e bonitinho. Aqui, ó. Esses aqui são o quê? As, o quê? Ó. Co... Ó. Coxinhas. Ó. As coxinhas, né? Vamos mudar a cor. Vamos botar rosa agora. Rosa é o quê aqui? 45 foram o quê? Os tíbees, ó. Os tíbees. E pizza, né? Quem é que foi a pizza? Vamos botar em amarelo. Pizza foram o quê? Essas duas informações aqui, ó. As pizzas. Só pra vocês entenderem aí o que é cada um desses valores, né? As pizzas. Vamos botar em azul agora que é pra gente pegar esse resultado esperto aqui. Vamos lá? Então, se é uma conta de quê? Ó, a Pró falou com vocês de adição, ó. Uma continha demais. A gente vai somar, né? Se fosse montar uma continha, né? A gente iria passar um tracinho aqui, ó. Bonicinho. Tá vendo? Uou. Pronto. Bom, zero mais zero, zero. Com mais zero, zero. Só tem esses cinco aqui, ó. Então, cinco unidades. Aí eu viria pra aqui. Quatro mais quatro. É aqui que tá a situação. Quatro mais quatro, oito. Oito mais dois, dez. Eu posso colocar dez dezenas aqui, gente? Não. Quando eu formo um grupo de dez, olha, eu coloco o meu zero aqui. Porque eu já sei que dez dezenas é o quê? Uma centena. Aí aqui eu já sei que eu tenho que acrescentar o quê? Mais uma centena. De onde veio esse um? Dessa dezena aqui, ó. Dessas dezenas que formaram o quê? Uma centena. Então, eu vou somar esses três aqui, ó. Um, dois, três. Que aqui dá o quê, ó? Trezentos e cinco. Então, quantos salgados foram feitos, ó? Foram feitos o quê? Trezentos e cinco, né? Salgados, ó. Salgados. Pronto, trezentos e cinco salgados. Tá bom que a letra da prova não ficou uma coisa das melhores, mas, basicamente, vocês conseguiram compreender. Eu posso fazer isso num papel? Eu posso, né? Imagina só. Tô ali arrumando, ajudando o meu responsável a fazer uma entrega, por exemplo, de salgados que ele faça. Então, eu preciso desse cálculo rápido. Eu posso fazer o quê? Separando centena por centena, dezena por dezena, em unidade por unidade. Eu posso fazer isso mentalmente, não posso? Também posso fazer isso com os meus dedinhos, se eu não conseguir fazer aí mentalmente. Bom, a PRO, né? Trouxe aqui pra vocês várias situações, né? Para resolver algumas adições. Vamos dar uma olhada aqui. Olhem, porque vocês podem fazer isso aí em casa, tá? Então, aqui, ó. Cento e quarenta e quatro mais vinte e três. Então, basta eu pegar o quê aqui, ó? Quem é que tá aqui? Unidade por unidade. Depois eu vou pegar o quê? Dezena com dezena. Então, mentalmente, se eu fosse fazer aqui, unidade por unidade, né? Vamos lá, aqui, ó. Quatro mais três. Quatro mais três é o quê? Sete. Ó, já tô aqui. Sete. Quatro mais dois. Quatro mais dois é o quê? Ó, seis. E tem centena aqui? Não. Então, é só o quê? Um. Eu precisei armar a conta? Não precisei. Eu fiz o quê? Um cálculo mental. Beleza? Mas vamos voltar aqui, né? A prova vai parar esse compartilhamento, porque, infelizmente, chegamos ao final de mais uma aula. Mas antes da prova, compartilhar aqui, né? Mas, cadê compartilhar a tela? A prova tá compartilhando a tela do slide. Deixa a prova botar aqui. Antes da gente chegar aí no finalzinho da nossa aula, né? O que a prova tem pra dizer pra vocês? Que a matemática, ela é muito fácil. Basta que a gente, ó, tire aquele momentozinho ali de concentração, tá? Lá naquelas continhas matemáticas, né? Depois vocês podem, inclusive, ir lá no YouTube parar e pegar as outras continhas para tentarem realizar aí na casa de vocês. Só que, né, tentem primeiro mentalmente. Como a gente vai pegar um troco no supermercado? A gente não tá lá com o calculador. A gente precisa fazer aquilo o quê? Mentalmente. Então, a gente precisa pensar rápido. Olha, separa unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e faça o cálculo, né? Várias vezes aqui a gente já falou sobre o cálculo mental e vai continuar falando aí nessa aula. Deixa pra colocar só o slide aqui pra gente se despedir, né? Não esqueçam, né, dos nossos recadinhos. Quais são os nossos recadinhos, né? Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, tá? Usem o álcool em gel, tá? Usem máscara sempre que for preciso. Sintam-se todos abraçados e beijados fortemente aí. E até a nossa próxima aula. E foi um grande prazer estar com vocês em mais um momento desse, tá? Aí, nosso recadinho, ó. Tem até flechinhas hoje, né, com coraçõezinhos. Não esqueçam dos recadinhos, tá? Lavar a mão, usar álcool em gel, é higiene. E usar máscara. Até a nossa próxima aula. Um cheiro, meus amores! Um cheiro, meus amores!